Fala aí, pessoal! Aqui é o Veneno Xtreme, trazendo rapidamente um vídeo de arte, galera! Eu tô jogando aqui um mod chamado Arena de Dinossauros. E a gente nasce aqui nessa arena cercada de pedras e cercado de dinossauros, galera. E a gente tem que sobreviver. É muito, muito complicado. Eles mandam pra gente alguns itens. Olha, tem cobras aqui, meu. Eu vou matar essas cobras aqui, meu. Tentar, né? Matei, matei. Ai! Tenho que carregar! Tenho que carregar a minha arma! Tô lento! Ui! Foge, Run! Run, Forrest, Run! Bom, só temos duas balas. Essa é a última bala do nosso RPG. Vamos tentar agrupar todo mundo, ficar todo mundo em uma fila indiana atrás da gente, que é se a gente consegue dar um tiro certeiro, galera. Deixa eu usar uma mirada. Beleza. Vamos ver. Mata-me uma aranha. Ai, meu T-Rex! Ai, meu T-Rex! Ai, meu T-Rex! Ai, meu T-Rex! Run, Forrest! Ai, meu T-Rex! Ai, tiro! Tô caindo, Venom! Boa! Caraca! Eu não tenho... Opa, eu tenho aqui o 4, galera. Tiro na cara! Eu vou morrer pro T-Rex! Não dá tempo de recarregar! Galera, a gente começa assim, ó. Começam a cair caixas do céu. Aí vem os dinossauros, hein? Cadê? Vamos cair. Vamos pegar mais caixas, galera. Aí começam a vir ali. Droga, um tigre, galera. Um tigre. Eu acho que ele não consegue subir aqui. Boa! Vamos ver o que a gente pegou aqui de bom. Temos aqui uma arma. Temos aqui uma pistola. Temos aqui um Rocket Lancer. Ok, nessa pistola nós temos 30! 30 arminhas! 30 pistolinhas! Beleza. Vamos pegar isso tudo, galera. Vamos pegar isso tudo. Se alguém conseguir subir, a gente mata. Afinal, não é assim tão fácil matá-los com essa pistolinha, meu irmão! É! Ha, 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 ha! Moleque! Vou matar com o Rocket Lancer, galera. Não vai ser possível. É! Cocodilho. Ai, meu Deus! Ha, 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 ha! Matei e morri. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom que a gente consegue ver as armas que o jogo tem, galera. Onde nós morremos? É só ver onde está uma aglomeração. Ali. Ali, ali. Foi ali que nós morremos. Então não vale a pena ir ali que ainda está cheio de monstros se pegando. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui rapidamente, rápido. Vai que a gente dá uma sorte e consegue pegar algum item bom assim, rápido. Se bem que o Rocket Lancer... Olha! Já chegou o... Ui! Já chegou... Ixi! Não tem como, galera. Não tem como. Não tem como. Deixei a minha menininha aqui tranquila de boa na lagoa. Tranquilo como esquilo porque não tem como sobreviver a isso. É um modo jogo interessante, porém, muito difícil. Aqui só tinha que sair do ar de flecha. Deixa eles me atacarem aqui. Olha, mataram o Tiranossauro. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vou dar soco porque eu sou maluco. E não dá pra gente domesticar os dinossauros aqui porque nós não temos o Necro... Necroberry. 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 Alguma coisa assim. Olha quantas... Aranha, tudo bate na cara. Tudo só bate na cara que é pra não estragar o velório. Beleza? Vamos ver o que a gente tem aqui, galera. Beleza, temos uma... Eu não sei o que é isso, mas temos uma. O que é isso? Droga. Não temos munição. Não temos munição, galera. Vamos ter que matar escorpião no soco. Beleza, beleza. Matamos no soco. Vamos deixar ele na nossa mão se aparecer alguma munição. A gente vai ver. Opa, aqui é só munição. Temos munição agora, hein? Agora a gente tem munição, galera. Agora a gente tem munição, galera. Agora a gente tem munição pra caramba. Porém, a gente tá pesado. Quero ver quem vai mexer comigo. Quero ver quem vai mexer comigo. Vou ficar aqui. Ah! Ah! Na hora que eu consegui pegar munição, galera. A gente conseguiu matar um crocodilo. Caraca, essa arma é muito boa. Vocês viram? Demos meia dúzia de tiro e matamos o crocodilo. O crocodilo vai me matar. Beleza, eu espero. Beleza, beleza. Cadê minha cachona? Cadê minha cachona cheia de itens? Droga. Cadê minha cachona cheia de itens? Tô preso aqui com tanto bicho, galera. Aqui, tá aqui. Take out. Beleza. Droga, maldito crocodilo. Cadê ele? Recarregar. 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 Beleza, galera. Agora a gente tá armado perigoso, hein? A gente não pode andar muito. Beleza. Beleza. Sempre pegando munição. A gente não pode andar muito, mas agora a gente mata todo mundo que chegar por aqui, hein? Vamos ficar aqui no cantinho. Ali o crocodilo. Beleza. Quatro tiros dessa arma, galera. Quatro tiros dessa arma. Tiro mega ficou. Olha. Olha, galera. Oh. Hehehe. A gente tá armado perigoso, ó. Muito bom, hein? Muito bom. Tá vindo outro crocodilo ali. Vamos fazer ponto nisso, galera. Vamos fazer ponto nisso. Não foge, não, Croco. Não foge, não. Beleza. Recarregar. Eu quero matar um tiranossauro Rex. Tem 52 munições. Aqui eu já peguei tudo. Deixa eu dar uma olhada no meu item. Se eu tenho aqui mais alguma arma pra colocar aqui na minha mão. No meu inventário. Perdão. Arco. Tenho essa arma aqui, mas é igual que eu tô usando, né? É, igual que eu tô usando. Não tem duas. Tem duas. É o rifle de assalto, galera. Sete. Ah, tá. É as duas iguais. Ok. Droga. Vamos ver quem tá por aqui, galera. Nós vamos sair por aqui agora. Tu nasceu, né? Mas nasceu e morreu. Mas essa dor compua. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui e vamos ver quem vai vir. A gente tá muito pesado. A gente tá muito pesado. A gente tá muito pesado. A gente tem que jogar alguma coisa fora. Deixa eu vir pro meu local seguro novamente. Beleza. Porque aqui é difícil dos dinossauros virem. O que a gente pode dropar? Eu não quero dropar arma. Esse rifle de assalto a gente tem um monte. Beleza. Vamos colocar esse aqui aqui. Vou dropar isso. Nossa, a gente tem muita flecha, galera. A gente tem muita flecha. A gente tem muita flecha. 3. 3. Beleza. 3. Deixa eu ver como é que eu fico com arco e flecha. Ó. A gente fica matador, hein? A gente fica matador. Porém, acho que a gente fica melhor de rifle. Ó. Ah, moleque! Ah, moleque! Ai, meu Deus! Por que eu fiz isso? Bom. Vamos dar um tirinho com arco e flecha só pra ver como que é. Beleza. Vamos sair daqui. Score 57. Vamos ver. Vai ter algum dinossauro aqui de certeza. Eu queria matar um tiranossauro. Ali, galera. Morcegos. Droga! Morre, morcego! Não vai mal. A gente conseguiu matar um monte de tiranossauro. Dinossauro, perdão. E isso já foi mais que importante. Opa! Ai, tô preso aqui. Tô preso aqui. Droga, sai. Sai, Veno. Pega apenas. Pega apenas. Pega apenas. Caraca. Vocês tão vendo que nessa arena de dinossauro a gente morre 500 mil vezes. Eu instalei um também aqui que é o vulcão. Porém, o vulcão a gente tem que perder muito tempo jogando. Olha o tiranossauro. Meu Deus. Meu Deus, o tiranossauro. Onde tá meu saco? Meu saco tá ali. Minha bolsa, né? Tô com o osso partido. Tô com o osso da perna quebrado. Vou atrair o tiranossauro pra aqui pra gente pegar aquela nossa bolsa que tá ali, galera. Chega mais, tirano. Chega mais. Chega mais vocês também. Fiquem aqui no meio que eu vou nascer. Fiquem aqui no meio que quando eu nascer ali... Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Conseguimos afastar ele de onde a gente tava. Vou dar mais um respawn. Última vez, galera. Último respawn. Ok. Corre, Venom. Não consigo correr. Beleza. Beleza. Beleza, galera. Eu só quero matar um tiranossauro. Eu só quero matar um tiranossauro. Eu tenho 12 tiros. Eu tenho 12 tiros pra gente tentar matar um tiranossauro. Tô pesado demais. Por que eu tô pesado demais? Porque eu tô cheio de balas, galera. Não dá pra... Olha, tem ali uma cobra. Beleza. Tiranossauro, mata a cobra. Eu não quero gastar bala com a cobra, meu. Beleza. Não foi possível matar o tiranossauro. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Nem com a nossa super... Pistola poderosa. Não é pistola. Aquilo ali é uma metralhadora, né? Olha como cai itens pra gente. Nossa, caiu muitos itens pra gente. Vamos colocar aqui uma pistolinha. Vem cá, aranha, pra tu ver. Vem cá, aranha. Vamos tentar matar o tiranossauro de longe, galera. Beleza. A gente pelo menos tentamos fazer o nosso trabalho, galera. Tentamos fazer o nosso trabalho, mas não foi possível. Eu tenho certeza que aquele Rocket Launcher... Caraca, eu falo que é o último, mas eu não consigo porque é muito viciante. Olha o TIG, a gente sabe. Porque aquele Rocket Launcher, a gente vai matar o dinossauro, o tiranossauro rex, o T-rex, com apenas um golpe. Eu tenho certeza disso. Quebrei uma perna. Nossa, são muitos bichos, galera. São muitos. Não tem nem como a gente tentar sobreviver. Beleza, então, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Foi um vídeo de Ark Arena. e eu espero que vocês tenham gostado e que a gente pôde ver um pouquinho de como se usa as armas do que as armas no jogo são capazes. Porque geralmente a gente só vai poder usar as armas no nível 50, galera. Olha os velociraptos. Velociraptos, galera. Mas eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Tu e eu mato no soco. Tu e eu mato no soco. Tu e eu mato no soco. Tu e eu mato no soco, rapaz. Aqui é a menarquia. Não, agora eu estou quase morrendo. Deixa eu ver se ele vai subir, galera. Se ele subir, eu mato ele no soco. Os dois não. Dois não. Um eu mato. Dois ao mesmo tempo, não. Dois ao mesmo tempo, não. E o cocodilho também não. E o cocodilho também não. Beleza. Galera, esse nosso vídeo agora realmente vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Morre, maldito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma